Atenção, olha só gente, o prazo para atualização das informações do Cade Único foi prorrogado por mais 30 dias. De acordo com o Ministério da Cidadania, foram convocados mais de 1 milhão e 400 mil famílias inscritas no cadastro. Essas famílias deverão realizar a revisão cadastral em todo o país. Desse total, 775 mil famílias são beneficiárias do Auxílio Brasil e quem não renovar os dados pode ter o benefício cancelado. O prazo para atualização das informações do Cade Único foi prorrogado por mais 30 dias. Quem não renovar os dados pode ter o benefício cancelado. De acordo com o Ministério da Cidadania, foram convocadas mais de 1 milhão e 400 mil famílias inscritas no cadastro único para realizar a revisão cadastral em todo o país. Neste total, 757 mil famílias são beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Dados do setor de benefícios da Secretaria Municipal de Assistência Social indicam que, em Três Lagoas, são 7.293 pessoas em averiguação cadastral. Além de 1.226 famílias em revisão cadastral, como explica Mariana Tosta, coordenadora do setor. Essa atualização é voltada para o público que ainda não procurou uma unidade CRAS para regularizar o seu cadastro. São famílias com mais de 24 meses sem atualizar seus dados cadastrais no Cadastro Único. Se essa família tiver benefício, esse benefício provavelmente já está bloqueado. Se ela não procurar dentro do prazo, o governo federal procede com a exclusão lógica desses cadastros. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos, ou sempre que houver alguma alteração. Quem foi convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um centro de referência de assistência social. A atualização cadastral em Três Lagoas é feita de forma descentralizada para facilitar à população o acesso. Então, essa atualização cadastral acontece nas seis unidades CRAS. Ao todo, são 24.128 famílias inseridas no Cadastro Único. Deste total, 7.560 recebem o Auxílio Brasil do governo federal. 2.454 famílias são beneficiadas com o Programa da Tarifa Social da Energia Elétrica. E 720 fazem parte do BPC, sigla de Benefício de Prestação Continuada, em Três Lagoas. Para obter o Cadastro Único, o morador precisa atender a alguns critérios. Qualquer pessoa, qualquer família que tenha renda per capita de até dois salários mínimos, ou somando todo salário, de até dois salários mínimos. Então, se a família tiver essa per capita de meio salário mínimo, ela pode ter o Cadastro Único. Lembrando que ele não é voltado apenas para o Programa Auxílio Brasil. Hoje em dia, o Cadastro Único é utilizado para praticamente todas as bases de benefícios sócio-assistenciais. Desde um kit alimentação, desde a cesta natalina que está para acontecer, até mesmo as carteirinhas do ID Jovem, carteirinha do idoso intermunicipal, interestadual, benefício de prestação continuada, concurso público, até mesmo para prestar a prova do Enem de forma isenta. Então, o Cadastro Único é utilizado para diversas bases, não só para o Auxílio Brasil.